Tchau, tchau, tchau O snap dele é esse aqui na tela Ambu real Tudo com ele Então é isso galera Vou chegar de usar o snap Tem que poupar aí Pra quem tá perguntando São 15 horas de viagem 15 horas de viagem E aí tamo de ônibus pra ir todo mundo junto Galera é o seguinte Hoje não é dia de vídeo novo Mas tem um vídeo novo Corre lá no canal, tá foda Hoje não é dia de vídeo É só um vídeo bônus Espero que vocês gostem Se vocês gostarem Deixa o like Compartilha pra galera E é isso aí Chegamos em Goiânia Depois de 20 horas de viagem Vocês tão bem? O Diogo só faz isso, tá bem Diogo? O ônibus quebrou Acabou a bateria do nosso celular Atrasou e tudo mais Mas tamo aqui Tamo vivo E é isso Tamo aqui feliz E galera É o seguinte O snap é bem da hora Eu posso conversar com vocês à vontade E eu queria falar a respeito aí Do vídeo Saiu vídeo Hoje nem é dia de vídeo A galera tá reclamando Do tempo Natal galera Natal amanhã Paz, amor no coração No coração, tá ligado? E é isso Olha quem está aqui Nosso grandioso africano indiano Lembra Lembra desse garoto? Olha o tamanho dessa porra